Senhoras e senhores, eu tenho aqui do meu lado hoje ela que fala sério de um jeito divertido, fala divertido de um jeito sério, né? E pula de marxismo pra sexo com uma rapidez que é impressionante. Só quem viveu sabe como a gente pulava. Rita, eu tô muito feliz que você tá aqui. Muito, muito de verdade. Eu assisti muito teu canal ultimamente, gostei demais. Vi um vídeo teu que fala sobre comédia, que eu adorei, porque contextualizou muitas coisas que eu tento falar às vezes e não consigo colocar em palavras porque eu sou um cara limitado intelectualmente. Porque eu li dois livros na vida e os dois da coleção Vagalume. Xisto no Espaço e Escaravelli do Diabo. Mas ó, lembro os nomes. Já é um ótimo caminho. Eu lembro. Já é um ótimo caminho. Lembro. Você lia muito? Você era uma... Eu tenho um momento de me apaixonar por literatura, que demorou, né? A minha história com biblioteca era fugir de aula, né? Tá. Então, eu... Mas fugir de aula pra ir pra biblioteca é uma fuga do conhecimento. Completamente. Completamente. Mas eu ia pra biblioteca pra poder cochilar tranquila. Que eu era uma criança muito prodigiosa, assim, preste de ditadora. Tá. Fazia. Então, eu estudava num colégio montessoriano, né? Que tem o método Montessori, cada criança se desenvolve na sua velocidade. Só que a minha velocidade era, ó, me desenvolvi, tchau. Tá. Então, eu terminava o material que era pra fazer em cinco minutos, dez minutos. E as professoras ficavam me olhando assim, ah, vai na biblioteca. E aí, eu ia cochilar. E aí, foi assim, minha primeira infância toda. A primeira vez que eu me apaixono... Então, eu li muito Gibi, eu li Coleção Vagalume. Tinha o livro de uma bruxinha, que eu sempre tento lembrar quem era. Tava falando disso com um amigo agora, sobre literatura infantil e juvenil. Era da Coleção Vagalume? Acho que era de uma parecida. Com certeza era. E na infância, eu lia a droga da obediência, a droga do amor. Tavam super na época. E era uma criança que se levava a sério, assim? Não, não, não. Eu sou, era, né? Minha mãe já faleceu. Mas eu era filho de uma mulher que falava com muito escárnio sobre a intelectualidade. Minha mãe, ela tinha pouquíssimo apreço por esse tipo de erudição conservadora, né? Ela acreditava que o papel do intelectual tava em outro lugar, né? Era um papel mais de incendiar as pessoas. E, então, eu lembro aos 12, 13 anos que eu começo a ter as minhas inclinações de professor, de querer dar aula. E minha mãe fala, tá louca que você vai ser professora? Passando pelo... E minha mãe se formou em letras em todos os lugares onde ela estudou, né? Foi o curso dela. Ela deve ter feito umas três ou quatro graduações, as três e quatro vezes, fazendo um curso chamado Literatura e Sociedade. Ok. Então, mas a minha primeira paixão por literatura foi com 12 pra 13, e foi a insustentável leveza do ser, do Milan Kundera. Ok. E aí foi a primeira vez que eu entendi do que se tratava. É muito bom porque os seus vídeos todos, eles são na frente... Os vídeos são produzidos na frente dos livros. Todo mundo faz isso. Provavelmente com livros que não lê. Você cita muito dos livros e pega eles. Eu falo assim, é a primeira pessoa na história desse cenário de livros que realmente sabe o que tem atrás dela. Porque todos têm uma biblioteca atrás pra passar algum conhecimento, mas é cenográfico. Sim, sim. Você não, você realmente tá... Alguns até usam como fundo de tela, né? Isso. Recentemente, o filho de alguém fez isso. A gente tava fazendo uma live agora, né? De um trabalho que eu tô fazendo, uma série de lives, e aí tinha uma pergunta lá no roteiro que era pra fazer pro convidado. Você marca livro? E o convidado falou, não. Nossa, eu tenho... Pra mim, se você pegar o livro, parece que ele nunca foi. Pra mim, livro, nossa, imagina. Quando eu preciso... Eu marco uma página num caderno que eu tenho. Então tem o nome do livro e a página. Caderno de anotações. E aí eu falei, ah, comigo é igual. Fui aqui pra trás, peguei o Capital, um volume que eu tenho, que foi o primeiro, que eu li, tararã. Puxei, ele já abriu numa página gasta, de tanto que ele abre sozinho. Aí abriu na página inteiro, grifado de rosa. Anotação de caneta. Eu falei, é o meu jeitinho. Detona. Me fala uma coisa. Como é que surgiu a tua vontade de produzir, de transformar esse conhecimento que você teve através do estudo num projeto legal, assim, de internet, como é o teu canal hoje? Onde surgiu esse empacotamento do jeito que ele é? Porque ele é muito bem feito, muito bem produzido, tem muita piadinha, tem muita ironia. Você, naturalmente... Eu acho que sim. É um ser assim. É. Mas acho que os teus vídeos, a tua produção, ela combina muito com você, assim, é muito legal. É, e eu acho que esse é o ponto central. Não há muito planejamento. Não é uma coisa como, ah, vamos aqui traçar uma estratégia para... Então, eu sempre costumo brincar que é uma série de escolhas, né? Na maioria das vezes, más escolhas de meu nome, né? Você se arrependeu, né? Nossa, até hoje a galera dá as notas na imprensa, tem notícia, às vezes manchete. Eu estou no evento, fui convidada para falar sobre a reforma administrativa para servidores públicos. Aí o meu nome está lá, Rita Vodulce, Von Dutti, Von Hunter, Von... Von Hunt. É. E aí vai. Então, eu brinco que é uma série de escolhas, de más escolhas, né? Que me trouxeram até aqui. Mas o canal, ele começa de uma forma completamente inusitada. Eu estou numa festa, uma festa importante para ser na drag na época, que era a Priscila, era a maior festa drag que a gente tinha aqui no Brasil. E eu estou lá, na plateia, e o meu show é só no final da noite, assim. Então, eu estou lá na plateia, e de repente alguém chega. Eu tinha acabado de participar de um reality show no YouTube, chamado Academia de Drags. Muito legal. Ai, desculpa pelas perucas sofridas, quem está assistindo. Ah, era. É, nossa. E só quem viveu sabe. Aí, quando... Mas vamos falar do reality, que tem umas coisas muito boas, porque o reality, ele é inspirado num reality, tem uma estrutura maravilhosa, mas ele é feito com o que dá. Com o que deu. E eu acho que essa é a coisa, sabe? É muito bom. Que faz ele cair nas graças. É Brasil, é Brasil. É o que tem para hoje. O bordão da Silvete é o que tem para hoje. É o que tem para hoje. E aí, puseram a mão no meu ombro, eu virei, era uma menina desse tamanho, a Rochelinha, que é a Carol, nossa amiga, aqui no canal, chama Rochelle. E aí, ela estava completamente alterada já, todo mundo estava, isso era duas, três da manhã. E aí, eu virei, ela falou, escuta, a gente tem uma produtora de vídeo. Aí, eu virei assim, falei, ela, você não quer ter um canal no YouTube? Isso era... Só que isso é muito antes da ideia de ter canal no YouTube. Eu acho que drag queens no YouTube, talvez a gente tinha duas na época, falando sobre maquiagem, e tararã. E aí, ela me puxou, eu achei que era uma piada, uma brincadeira, virei com a voz da Julia Child, sabe? A primeira cozinheira, sabe quem é? Eu vou fazer... Tem essa senhora, chamada Julia Child, ela atuou para o serviço de inteligência norte-americano na Segunda Guerra Mundial. E cozinhava... Não, ela só cozinhava. Para o serviço de inteligência norte-americano, ela desenvolveu um óleo que a galera passava em explosivo submarino e repelia tubarão e golfinho. Então, graças ao óleo da Julia Child, eles conseguiam colocar bombas submarinas. É. E aí, a Julia Child tinha uma voz muito característica. O primeiro programa de culinária da TV é dela, nos anos 60. E aí, ela falava assim... Uh! A voz dela! Gente, qual o nome da... Meryl Streep. Eu olho sempre para o lado que eu tenho o meu ponto. Aí, a Meryl Streep fez um filme dela. E aí, eu virei com essa voz e falei... Ah! E só se for um programa de culinárias! E aí, eles começaram a rir. A gente... No outro dia, eles me mandaram a mensagem. Não era uma brincadeira. Sentamos, traçamos ali um plano, que era... Eu sou vegana. Na época, eu estava começando a jornada no veganismo. E falei... Ó, eu topo se for para falar sobre política. Uhum. Né? A Julia Child, ela faz um pouco disso. Né? Ela tinha uma visão de que a gastronomia é 100% política. Pode café, não pode café. Pode ovo, não pode ovo. Tem interesses por trás disso. Você acha que... Você falar de política e falar de marxismo, socialismo, de drag... Qual é o tempero que isso dá para o teu conteúdo? Eu acho que ele desloca para lugares inesperados. Então, ontem, eu estava assistindo um filme chileno chamado... Tem nas plataformas de streaming, você acha fácil? Chamado My Tender Matador. Eu acho que em espanhol é... Tengo medo torero. Que é um código que eles usam. E aí conta os anos finais da ditadura do Pinochet. E um grupo que se articula no Chile, que tem os cubanos, e que precisam da ajuda das travestis chilenas. Uhum. Para mover explosivo, para levar carregamento de bala, né? É a época que o Pinochet vai sofrer os atentados. Porque eram figuras que você não imaginaria que fariam uma coisa. Exatamente. E aí tem essa fala muito preciosa no filme. É um dos momentos do filme grandes. que a travesti principal, ela vira para o cara, que é um guerrilheiro, e ele é gay. Só que ele não pode... Ele sequer se dá a possibilidade de saber que ele é gay. Aqui no Brasil, a gente teve o Herbert Daniel, que fez parte da guerrilha armada. É ele que funda o PV, o Partido Verde, no Brasil. Depois de ir para a Alemanha. Ele era gay. Ele tem um livro que são os relatos de que um dia ele chega para o cara do Partido Comunista Brasileiro e fala, então, eu sou gay. E o cara fala para ele, olha, aqui não tem espaço para o seu desvio pequeno burguês. Como se a homossexualidade fosse um desvio pequeno burguês. Como se fosse um luxo. É. E então essa travesti, ela fala assim, para nós outras, pouco importa se quem vai estar por cima são os comunistas, os milicos. Dá tudo no mesmo. A gente vai continuar sendo um grupo de viados nojentos. E aí ela fala, se algum dia você ficar sabendo de uma revolução que inclua nós, as loucas, me avisa que eu vou estar na primeira fila. E isso é anos 80. Isso é anos 80. Então, eu acho que muitas pessoas, elas ainda não conseguem balizar exatamente o que significa isso. de que existe um movimento, hoje, muito forte, desses corpos dissidentes que reivindicam posição na luta política. Hoje, a gente tem uma coisa acontecendo no planeta que é a teoria queer. Tomando departamento das universidades de cátedra, Harvard, Yale, Oxford, todos têm departamento de estudos de gênero, departamento de teoria queer. E essa galera tem uma visão do sistema. E essa galera tem implicação política. Essa galera faz organização política desde que o mundo é mundo. E no caso, você sente que muitas vezes drag é um movimento político? Drag é só um movimento político. Não existe nada para além disso. Desde sempre, drag é um movimento político. tem um historiador famoso norte-americano que chama Baker, que ele escreveu... É o livro mais famoso sobre drag, dentro do debate da historiografia, que chama... É uma história de... Female impersonation. Que seria passar-se por um personagem feminino. E, basicamente, o que a gente encontra lá é a arte drag tem raízes políticas e raízes culturais. Mas as raízes culturais são políticas. Vou te contar uma coisa. A primeira pessoa que se auto-identificou drag queen nos Estados Unidos é uma pessoa negra, ex-escravizada, não binária em gênero, que tinha o nome William Dorsey Chan. Está saindo um livro desse historiador que fez essa descoberta agora. E o William, ele vem de um povo, a cultura do povo dele, que é um povo negro em diáspora de África, porque foi escravizado, não tinha uma atribuição exatamente binária de gênero. Então, o que ele fazia, o William, né? Estou chamando de ele porque o nome é no masculino para a gente. O que ele fazia, de arrastar a saia no chão, de dançar, fazia parte daquela cultura daquele povo. E aí tem esse episódio no qual ele é preso e ele fala, eu não sei porque eu estou sendo preso. Eu sou uma rainha de arrastar. Aí é uma drag queen. Então, tipo, eu sou líder dessa cultura do meu povo. Muito bonita essa história. E é importante levantar esse entendimento para que a gente consiga ajudar as pessoas que nos escutam, nos veem a entender que a ideia de um gênero binário, isso e aquilo, é uma importação europeia. O que eu estou dizendo? Aqui no Brasil, a gente tem infinitos relatos. Chica do Manicongo é a primeira história de uma travesti que foi perseguida pela Santa Inquisição no Brasil. Os documentos estão na Torre do Tombo em Portugal. A Chica do Manicongo vinha de um povo onde se vestir de outro gênero, performar outro gênero, fazia parte da cultura. Só que ela foi escravizada em África e trazida para cá. Só que ela é trazida com a cultura dela. Perfeito. Primeiro caso de homofobia no Brasil. Acontece no 1500. É o Índio Tibira. O Índio Tibira vem de um povo, um povo brasileiro, um povo originário, que não tem gênero binário. No povo dele, na população dele, ele desempenha um papel feminino. O Yves Devraie, que é um colonizador francês, um missionário francês, vê aquilo e fala esse cara está com o demônio no corpo, isso é um absurdo. Amarra ele num canhão e explode o corpo dele na frente do povo para avisar o que aconteceria. É o primeiro crime de homofobia da história do Brasil e está localizado no Brasil Colônia. Todos os povos ameríndios, do Canadá à Patagônia, tinham um sistema de gênero em tríade. Homem, mulher e dois espíritos. Pessoas que eram habitadas pelo espírito masculino e o feminino, em maior ou menor grau. Todos tinham. Todos tinham. Nenhum povo que estava na América, os Caioá, Xeroqui, Tupi, Guarani, Maia, Astec, Tudo Ruia, Ruia, Tudo Ruia de Moemo. De Moemo, Perdi. E esses povos que aqui estavam, eles não tinham um sistema binário de gênero. E aí, eu espero que isso cause a revolução mental que é para causar, para que as pessoas entendam, decodificar o mundo como duas únicas possibilidades é uma importação europeia. vem junto com a colonização, com a catequese, com... Qual... Desculpa, não é isso. Qual o interesse por trás, na Europa, de haver essas duas identidades? Você me responde. Qual você acha que é? Construção de família, propriedade, bens... Perfeito. Sim e não só. Tem uma autora muito famosa aqui no Brasil. O trabalho dela repercute muito aqui, chamada Silvia Federici. Ela é uma ítalo-americana, tem uma titularidade numa cadeira de universidade nos Estados Unidos, nasceu na Itália, é uma marxista, e é uma das pessoas mais importantes fazendo o trabalho sobre a ideia de que existe e sempre existiu. Um trabalho nunca remunerado pelo capital. Trabalho sexual, de educar a criança, de cuidar de velho, de cozinhar, de transar, de ter filho. Todos esses trabalhos foram organizados como essenciais, mas nunca foram pagos. Quando chega o momento de os pagar, eles são pagos com o mínimo possível. Tenta imaginar todos os subempregos que a gente conhece. São papéis designados historicamente por mulheres e pessoas escravizadas. Cuidar de criança, alimentar, ensinar a andar, ensinar a falar, trocar a fralda. São subempregos. a forma de sociedade que a gente conhece se organizou em cima da ideia de que um participa e um serve. A ideia primeira, né, de organização social é da mulher como subalterna do homem, como serva do homem, né? A ideia do patriarcado está ancorada aqui. Um faz, o outro serve, né? E esse papel foi separado por gênero. A ideia de que isso é uma construção e pode ser reconstruída mexe com um pilar muito profundo de poder da nossa sociedade, que é a forma com a qual a gente a organizou. Por isso, drag é um movimento político, para quebrar com essa estrutura a princípio forçada e importada, né? Drag é uma representação artística desta luta política. Drag é a ideia de que uma parte gigantesca de gênero é performance, é acessório, é adereço e pode ser aprendida. Tanto pode ser aprendida que a gente é treinado desde criança. Você já é mocinha, senta que nem mocinha, fala que nem homem, homem não chora. Existe um treinamento de gênero imbuído em nós do berço até a cova. A gente passa a vida toda sendo treinado para desempenhar gênero. Qualquer desempenho errado é imediatamente corrigido. Mas eu te pergunto uma coisa, dúvida minha, estou adorando essa conversa. Sim. Se é única e exclusivamente o treinamento que cria essa o gênero, a gente não mata um pouco a ideia da identidade, daquele que é forçado a ser de uma forma e não se adapta? Me repete a sua pergunta porque eu não entendo. Eu às vezes também não entendo o que eu falo. Está tudo bem. Está tudo bem. A pedagogia da pergunta é sobre isso, é sobre entender onde está a nossa dúvida. Eu digo o seguinte, se esse comportamento, se essa preferência, vou chamar de preferência. Chama de identificação. Identificação. Exatamente porque, exatamente essa é a pergunta. A maneira que você está me colocando tudo isso, é como se fosse um conhecimento, é um aprendizado. É um aprendizado, é um treinamento. Sim. E não tanto uma identificação, algo que eu descubro que eu sou. Me parece isso. E acaba não contrariando o conceito de identidade que você mesmo acabou de falar. Chama de identificação? Vem comigo e pensa que para entender a sua pergunta, a gente vai invertê-la. Mas deu para entender? Deu para... Eu vou te falar o que eu acho que eu entendi. Tá bom, tá bom. O que eu acho que eu entendo é que você está me perguntando se é um treinamento não desvalida a ideia de que haja identificação? Não. Porque a identificação está ancorada no mundo que se construiu a partir do treinamento. O que eu estou te dizendo? Eu me identifico com esses papéis. Eu quero desempenhar esses papéis. Numa sociedade liberada de gênero, os papéis poderiam ser desempenhados por qualquer corpo. Você consegue me compreender? Sim, sim, sim. Como a sociedade se edifica... Deixa eu tentar dizer para você o que eu quero dizer. Tá. Macho e fêmea não significam homem e mulher. Você consegue entender? Sim, isso é claro. Você consegue entender que um homem na França do século XVIII usa meia calça, salto alto... Não necessariamente é macho. Macho. Não, o corpo pode ser macho. E a ideia homem, que é a ideia homem do corpo macho... A gente está falando do rei, a gente está falando do ministro de finanças, a gente está falando das pessoas mais importantes do país mais rico da Europa naquele século. Eles são drag queens. Eles estão de salto alto, meia calça, peruca, maquiagem... E não existe qualquer questão sobre a masculinidade deles. Aquele é o papel masculino daquela época. Outra época traz consigo outro papel masculino. Aí vem a questão. A identificação está ancorada na prática. Qual é a prática daquele povo naquele tempo? Qual é a identificação daqueles indivíduos, daquele povo naquele tempo? Volta para o índio Tibira. O índio Tibira... Coitados, o índio Tibira... Vive num povo... A história do índio Tibira é terrível. Pois é. e ele foi morto por outro povo que não é capaz de entender que o que ele faz naquela cultura daquele povo é aceito. Que não é capaz de entender que a performance de um papel é estabelecida por um povo num tempo. E aí outro povo de outro tempo tem esse clash de falar Jesus Cristo... Sendo que Jesus Cristo não existe para essas pessoas. Você imagina a quantidade de crimes terríveis que aconteceram não só a respeito da identidade de gênero ou dessas características que fizeram nesse país quando chegaram... Olha, você... É imprimir a força um conhecimento que a gente sequer tinha e não sabia nem do que eles estavam falando. Exato. Exato. É você estar sendo punido, sentenciado por um crime que você não sabe que cometeu. Porque a ideia do crime não está constituída na sua cabeça. Então, no Brasil a gente teve crime de homofobia quase que simultâneo ao descobrimento do país. Considerado o descobrimento do país. E da invasão do país. Da invasão do país. Quando era Pindorama tinham outros papéis e possibilidades de gênero. Quando passa a ser Brasil passa a ter uma imposição de papéis e possibilidades de gênero. A ideia de primeiro crime de homofobia é um anacronismo. É só para a gente falar sobre. Porque não existe a ideia de homofobia. Existe a ideia de pecado crime contra a natureza. Então, todo esse aparato de entendimento do mundo está sendo aplicado num mundo onde ele não cabe. É uma importação. É uma ideia fora do lugar. Como é que essa... Bom, olhamos para trás Índio Tibira que já sofreu lá atrás essa história toda. Como foram esses processos do desenvolvimento da compreensão de identidade de gênero através dos tempos? Como a gente está hoje? São múltiplos. Os momentos que a gente teve de aceitação e compreensão e depois eleição do nosso... Nosso não, né? Meu não é. Do país. Estou falando enquanto Brasil. Nem meu, mas enquanto Brasil. eu acho que talvez como a gente faz um debate alicerçado já na ideia a gente já colocou ela aqui de que houve genocídio dos povos originários houve aculturação que é quando você apaga uma cultura mata todos os membros de um povo o último dos moicanos como será que o povo moicano vivia? Quais eram os costumes as crenças as ideias? a gente nunca vai saber eles foram apagados então quando a gente parte dessa ideia a gente deve ter a ideia de que lá na coisa mesmo da Europa a gente consegue localizar o início o germe desse debate com a Olympe de Gouges na França 1790 quando ela começa as publicações porque a França está passando pela revolução francesa profundamente influenciada pelo iluminismo e existe uma declaração que virá a ser o que a ONU hoje tem assinada por vários países no mundo como declaração universal dos direitos humanos só que na França ela está sendo urdida feita como declaração dos direitos do homem e do cidadão e quando a Olympe que é uma mulher daquele tempo que já tem organização de mulheres que já tem as câmaras de mulheres elas não são oficiais mas elas estão se reunindo olha para aquele documento e consegue ver as lacunas bizarras todo homem tem direito a educação é a educação que faz o homem esse cara é um barão é um fidalgo é um duque porque ele estudou para essa merda e esse aqui é um camponês fodido porque ninguém deu o instrumento para ele deixar de ser um camponês fodido e ela fala engraçado e mulher não pode ter acesso à escola que era a lei então a Olympe vai escrever em 1791 se não me falha a memória a declaração dos direitos da mulher e da cidadã nesse ano a Mary Wollstonecraft que é uma inglesa está com ela na França e volta para a Inglaterra e vai escrever a reivindicação dos direitos da mulher então a gente consegue localizar esse primeiro debate de que ninguém nasce mulher torna-se mulher ninguém nasce escravizado torna-se escravizado ninguém nasce negro como o outro do branco torna-se através de um processo que no mundo está começando as voltas com o final do século XVIII o final do 1700 tem uma pergunta para te fazer que eu estava pensando enquanto eu estava assistindo o teu vídeo você tem um posicionamento político sim todos temos todos temos claro mas você deixa ele muito evidente nos teus vídeos e tal e a gente vê o que você pensa e o que você quer mudar dá para saber mesmo que você não diga isso abertamente dá para nitidamente entender essa posição por outro lado tem uma eu estou tentando entender como é que você se divide como é que hoje drag se divide entre eu preciso me posicionar politicamente mas eu tenho a minha alegria eu tenho a dança você vem da academia das drags que é uma loucura quer dizer como é que você faz para encontrar esse equilíbrio ou se é que precisa encontrar algum tipo de equilíbrio não sei se para mim é uma busca também não você está entendendo entre o glamour a loucura a música a dublagem essas coisas todas que fazem parte desse universo eu comecei a minha carreira fazendo show de striptease tem vários vídeos na internet aonde isso? na Priscila por exemplo eu abro o show da Willem que é uma drag famosíssima a casa tinha alguma coisa como 3 mil pessoas e eu faço um show de striptease com bailarinos com palco que gira sobe elevador showzão showzaço e termino o show completamente nua com um tapa sexo é não existe nenhuma distinção do que eu estou fazendo ali do que eu estou fazendo aqui eu estou lutando contra um sistema de desigualdades preconceitos ideias fora do lugar concepções de mundo descabidas e do mesmo jeito que através da drag eu consigo mostrar oi é uma construção dá pra desconstruir dá pra destruir eu faço fazia isso no palco faço isso nas aulas e faço isso na vida pra mim não existe nenhum desalinho o meu projeto artístico o meu projeto estético é meu projeto político o Teodoro Adorno que é um filósofo alemão de um campo que a gente chama de estética mas talvez ele detestasse ser chamado assim ele cunha uma frase que é fundamental pra esse nosso entendimento forma é um conteúdo sócio-histórico decantado a forma é um conteúdo social e histórico que já conseguiu decantar a Rita é uma luta social política histórica que já não tem mais como voltar atrás é a nossa luta de reivindicação por direitos inalienáveis pelo reconhecimento da nossa humanidade pelo entendimento de que nós somos pessoas que contribuem com o debate público não tem mais como voltar atrás a minha pergunta ela surge eu me lembro um tempo atrás eu tinha uma conversa com a Nani que é muito minha amiga fizemos shows a vida inteira e tal e teve uma época que ela teve uma espécie de rompimento com a parada por exemplo a parada LGBT porque era é muita festa e perdemos o propósito aqui mas ao mesmo tempo essa celebração ela também é um gesto o fervo também é luta o fervo também é luta de mostrar estamos aqui estamos tem mais por que que começamos as marchas do orgulho você sabe? não porque em 28 de junho de 1969 a polícia vai fechar um bar vai fechar um bar não vai fazer um caixa 2 em Nova York chamado Stonewall e eles chegam lá pra fazer a batidinha policial deles que gerava um caixa 2 porque tinha uma série de leis em voga leis de costumes que era você não pode sair de casa com duas peças que não sejam do seu gênero então e era arbitrário o policial decidia ah essa meia e esse boné não são do seu gênero mas se você me der quinhentinhos entendi era um prato cheio tinha muita gente pra poder arrancar um era sempre foi e ali era um gueto dessa população nesse dia eles decidem que não e vai voar cadeira mesa tijolo salto coquetel molotov e começa uma revolta um motim no dia seguinte o motim continua na semana seguinte o motim continua no ano seguinte está organizada a primeira marcha por direitos civis então engana-se quem pensa que a festa ela não é luta gente vamos lá o trotsky queria um mundo onde pão paz e poesia fossem acessíveis pra todo mundo a gente tem palavras que nos acompanham há muito tempo que é ainda vir o mundo em pão festa e poesia a ideia de que você não pode festejar você não pode celebrar é uma ideia reacionária e conservadora é uma ideia que busca controlar corpos o Nietzsche falava eu não acredito num deus que não dança muitos revolucionários ingleses falaram não me inclua na sua revolução se eu não puder dançar se a sua revolução não vai me liberar pra dançar pra amar quem eu quero pra viver a vida de uma forma liberada livre talvez a sua revolução não seja pra mim eu não sei o que eu achei mais bonito a história ou o sotaque inglês eu sou professora de língua e literatura inglesa você é? que legal agora mas você entendeu o que eu falei a questão na cabeça de alguns você sabe é um julgamento quem não tem muito conhecimento até quem vê na televisão as vezes olha isso e fala sim, mas e aí? e aí? exato e aí? muito pra ET mas o que se quer? é só exibir é só jogar na nossa cara bom, talvez talvez sim jogar na nossa cara seja um começo seja o objetivo sim eu me lembro que eu toquei dois anos na parada no carro da Trash 80 era muito legal era muito legal lá dentro você entende quando você tá lá dentro você entende as diferentes as figuras o posicionamento o que tá se lutando agora a imagem de cima da Paulista obviamente ele vai passar uma festa uma festa mas olha que coisa grande isso ocupamos a maior avenida da América Latina e fazemos a maior parada do planeta aqui né que coisa hoje hoje você sente que bom hoje a gente tá com um presidente que é né mas ter um presidente como o que a gente tem hoje acaba unindo mais o povo nessa luta acaba fazendo com que o público que não concorda tenha um pouco mais empatia por essa luta ou simplesmente dar voz àqueles que odeiam gays e homossexuais pra finalmente externarem seus preconceitos eu não sei se é tão uma relação de causa e efeito o que eu consigo dizer é que nunca antes na história um beijo pro Lula né mas é que nunca antes na história desse país a gente por exemplo a MPB hoje é MP bicha é MP preta é se você tirar as as mulheres as LGBT e as pessoas pretas daí acabou a MPB do Brasil hoje já Lu Johnny Hooker Lineker Linda Quebrada Júpido Bairro Glória Groove Pablo Vittar Criolo Emicida tira acabou a cultura brasileira nos informa nesse recorte histórico que sem Tulipa Ruiz acabou acabou e esse é um dado bastante curioso pra gente é durante a maior ascensão reacionária e conservadora a arte tá posicionada no polo oposto é verdade eu não tinha me dado conta disso é verdade é um gesto de resistência mesmo não só mas se a gente pensar que a arte ela dá forma pra um conteúdo social a gente sabe de que lado virá a derrota tem alguma algum tema no teu canal que você isso acontece muitas vezes comigo te falo um sofrimento pessoal coloca assiste e fala não era nada disso já aconteceu isso com você é porque você faz muito estudo muita pesquisa eu vi outro dia você falando li quatro livros pra fazer esse vídeo nossa o que nós lembramos aqui Matheus não lembro nem bula de remédio pra fazer isso aqui só no calor do momento só na emoção mas tem alguma coisa que você olha ou a repercussão não é aquilo que você imaginava positivamente ou negativamente eu eu sinto mas eu mas eu não me arrependo de nada é pra dar uma de Sérgio Moro depois de eleger o maior genocida da história do país ele fala não me arrependo de nada são citações que são bonitas que herói mas a questão é que a construção do meu do meu projeto ela ela é freiriana então ela entende que o processo é infinitamente mais importante do que o produto o que que eu tô dizendo se amanhã eu morrer a minha obra tá feita até aqui e vai ser analisada como uma obra feita até aqui a somatória das suas partes vão resultar no seu todo né mas o produto vai importar menos o que vai importar mais é o processo eu 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 acho curioso que hoje eu sou o maior canal da esquerda radical né que vai a raiz da questão da esquerda marxista do Brasil eu não sei se eu sou o maior canal da esquerda eu suspeito que talvez sim seguido temos o canal de um homem negro Jones Manuel o canal de uma mulher ecofeminista né ecossocialista Sabrina Fernandes e e é um talvez um panorama de um movimento que a gente está tentando há muito tempo falar que raça classe gênero sexualidade não são assuntos identitários mas constituintes da reivindicação talvez a minha curiosidade ela fique no ponto de que o vídeo do meu canal mais assistido que bateu um milhão de visualizações é sobre não dá pra basear sua vida na bíblia depois que você entende que a bíblia é resultado de um processo de interesse político que cada papa que subiu ao poder regulou quais livros entravam quais livros saiam mas é que é bom o vídeo também é bom é muito bom mas você sabe que me causa um estranhamento causa e não causa porque a audiência consome o que lhe interessa os vídeos mais assistidos do canal são sobre religião e amor e a gente tá no Brasil agora sim mas o vídeo da bíblia passa por muita coisa passa passa fala sobre questões políticas não é e nunca foi um vídeo sobre religião e acho importantíssimo que você e essas figuras que você citou ocupem esse lugar na internet que a esquerda cá entre nós demorou muito tempo pra entender que é uma plataforma importantíssima sim e quem não a dominar não conseguirá não conseguirá falar com as pessoas exatamente porque há poucos anos atrás a nossa discussão era quanto tempo eu tenho de televisão isso já não faz mais tanta diferença nem sentido nem sentido o próprio presidente atual foi eleito sem aparecer ele não tem partido não tem partido ele não tem partido a princípio mas tudo criado ali não só aproveitando o espaço da internet como criando uma série de mentiras como usando a internet como ferramenta como ferramenta mas é um espaço que a esquerda precisa olhar quando o Boulos vem aqui eu sempre falo o Ciro veio aqui a gente fez agora semana passada também da mesma forma começa a querer fazer eu vi um vídeo teu que eu achei muito interessante você estava respondendo numa praça eu achei muito legal num certo momento que alguém faz um comentário do tipo quem não consegue ver a diferença entre drag e trans tem mais Equipe do Inferno uma coisa assim naquele momento eu tinha que dar uma pausa no vídeo eu vou tentar adivinhar o que ela vai falar e aí eu torci pra que você falasse exatamente o que você disse que acaba combinando muito com o que você faz que é informação né porque muito desse desse preconceito nasce da desinformação não especificamente do ódio mas nasce da desinformação se eu te informar talvez você entenda exatamente o que que um quer dizer então você sente que é um pouco o teu papel informar essas coisas não só do marxismo mas básicas do que que são as diferenças eu é o caminho que eu escolhi né dentro da organização política existem infinitos caminhos né o caminho da comunicação da agitação da propaganda da formação da panfletagem o meu lugar no mundo eu tô né rumando pro meio da minha vida tô com 30 anos de idade o lugar no mundo que eu entendi que eu pertenço bem é esse híbrido entre um professor e um ator e são as duas graduações que eu tive né eu me formei ao longo da minha vida pra atuar e pra educar e hoje eu atuo educando e educo atuando é é a única coisa na qual eu acredito assim é ainda que eu vou falar uma coisa aqui é a única coisa na qual eu acredito é a única coisa que eu vejo surtir efeito é eu acho que uma pessoa depois que é educada ela não consegue retornar pra um lugar de deseducação de desinformação é eu acho que a ignorância é dissipada pelo conhecimento mas tudo isso aí é bastante iluminista né é o o teórico que eu acabei de citar o Theodoro Adorno ele escreve um livro com o Hockheimer falando sobre a dialética negativa de que os iluministas eles acreditaram que era possível vencer o mundo pela educação só que o Paulo Freire vai nos dizer isso o Freud vai nos dizer isso o Lacan vai nos dizer isso é impossível educar quem não quer ser educado e fazer terapia com quem não quer fazer terapia mas claro fica realmente não é educado quem não quer ser educado inclusive quem as pessoas acreditam no que elas quiserem então assim não faz as vezes a educação ela não é o suficiente num mundo de informação de todos os cantos eu pego o que encaixa no pensamento que eu já tenho exato exato e qual é a resposta pra isso o Paulo Freire vai formular a pedagogia da pergunta o Lacan vai dizer que é encontrar o furo na narrativa então essas duas mas você acredita mesmo que é possível você convencer um radical conservador de direita ou um radical de esquerda também que as vezes se fecha e não abre é possível realmente mudar isso através da informação as vezes está tudo tão tetris encaixou de um jeito mas eu não sei se é da informação o que o Paulo Freire está nos dizendo e o Lacan está nos dizendo não é informação o Paulo Freire vai escrever por uma pedagogia da pergunta que é entender quem está chegando respeitar quem está chegando entender que quem está chegando traz consigo uma territorialidade uma história uma trajetória seu saber e sua formação e descobrir qual é a pergunta que você tem que fazer pra essa pessoa pra ela desmontar desconstruir através da pergunta e não da informação causar um curto circuito a terapia lacaniana uma das suas frentes de trabalho é escutar o que não está sendo dito dar bastante corda pra você se enforcar e de repente falar engraçado porque isso aqui e aí a pessoa consegue entender que ela ancorou uma narrativa que não existe que não existe se ela conseguir entender mas é uma paciência e uma é meticuloso dá raiva às vezes dá raiva dá ou se dá ou se dá mas a gente tem que transformar a raiva em combustível você lembra de alguém que você deu essa desconstruída alguém que chegou na rua pra falar pra você e falar ué mas eu faço isso todo tempo eu só faço isso esse vídeo que você está falando que é num lugar público tem uma pessoa que fala ah eu detesto é música alguma coisa como eu detesto música drag mas algumas eu aprendi a amar eu normalmente detesto música drag mas algumas eu aprendi a amar eu falo você normalmente detesta e aprendeu não tem alguma coisa errada aí você não devia ser uma pessoa que normalmente gosta tolera e aprende a amar você não devia ser uma pessoa que normalmente ama um bebê, uma criança eles normalmente detestam ou eles normalmente amam? vem um pouco não sou nenhum estudioso nenhum filósofo, mas tem minhas teorias que muitas vezes limitadas mas são teorias sim crenças esse amor ou ódio pela drag pela música por essa cultura o passo pra que a gente quebre com o preconceito me parece a normalidade seria maravilhoso olha só, seria maravilhoso que eu não precisasse apoiar a causa gay eu não tivesse por que fazer isso seria maravilhoso que não houvesse causa gay que não houvesse causa gay que simplesmente se beijou mas não é nenhum problema, não é tipo eu olho e falo que coisa bonita eu precisar externar a minha aceitação então parece que a gente vive num eterno embate enquanto tudo podia ser muito mais simples né seria maravilhoso que a gente não precisasse tocar nesse assunto mais que passasse na propaganda pro teste da propaganda a menina negra porque ela é a melhor atriz daquilo ali que ela não precisasse ser aprovada porque ela é negra pra que a gente pudesse ganhar espaço e é importantíssimo que aconteça mas que a gente normalizasse e a disputa fosse de igualdade mas a gente tá vivendo um momento em que precisa empurrar pra chegar nessa igualdade e tem mais se a gente vai se o nosso projeto é a igualdade a gente precisa se perguntar porque o nosso processo é desigual e o nosso processo é desigual por causa de uma trajetória de organização a gente organizou a sociedade não dando espaço pra essas pessoas a gente organizou a sociedade super explorando essas pessoas a gente organizou a sociedade excluindo silenciando assassinando essas pessoas e agora essas pessoas querem igualdade voz já pensou se elas quisessem vingança é o que não seria o que não não seria nenhuma surpresa né não, não seria então assim o que as pessoas reacionárias não conseguem entender é que tá muito pouco tá muito pouco enquanto essas pessoas lutam por um espaço na TV tá muito pouco é o que aconteceria se elas lutassem por reparação de uma dívida histórica o que aconteceria se elas lutassem por vingança é o que aconteceria se a etnia dos povos negros em diáspora acordasse amanhã e falasse pra cada negro que morreu do 1400 ao 1900 a gente vai matar um branco agora é importante branco e eu falo da dual de cima da minha branquitude eu fiz um vídeo recentemente falando que o primeiro passo é assumir os privilégios entender que a gente tá numa posição extremamente privilegiada que quando eu ia com o meu amigo Márcio no supermercado não tinha segurança que me acompanhava norte fruto grangeiro então assim vai demorar um tempo e nós vamos ter que engolir uns sapos sim durante um tempo pra poder mas se você acha que tá engolindo sapo você não entendeu nada retiro o que eu disse usei a expressão errada porque não é sobre engolir sapo é sobre reparar um mundo merda que a gente recebeu não tem nada de sapo se a gente tá engolindo sapo o que eles estão engolindo lava tá certo usei a expressão equivocada mas é isso mesmo precisa de alguma maneira a gente conseguir pra normalizar pra a gente viver numa sociedade igualitária algumas algumas injustiças precisam ser reparadas algumas estruturas precisam ser refeitas a cota na universidade isso tudo é uma maneira de reparar algo que que foi feito pra poder olhar pra frente respirar todo mundo e conviver nos mesmos espaços vai ter a empresa que vai querer um chefe negro sim porque isso cria uma cadeia gigantesca de pessoas próximas de inspiração de gente melhora a situação financeira de uma família negra que no futuro vão ter filhos negros que vão ter oportunidade de entrar numa universidade privada então é uma é uma uma cadeia que ela precisa ser modificada sim e vai pra além né existe esse interesse que é mercadológico que é financeiro mas a ideia de uma emancipação é a ideia de que não basta corpos diferentes ocuparem o topo porque sempre vai ter a base então assim vai ter um chefe negro mas as moças do café vão ser de que cor mas a tia da limpeza vai ser entende então não basta apenas ocupar espaços do topo com corpos diversos a gente precisa achatar topo e base pra que tenha mais gente no meio precisa ter menos posição de liderança e poder e menos posição de subalternidade e serviço a gente natural será que isso não esse processo que é um processo que é um né um sonho que a gente consiga realizar isso ele não é muito dificultado pela situação financeira que a gente que a história nos relegou nos relegou e aí como é é um passo de formiguinha é uma é uma luta que a gente chama de materialismo histórico dialético de que a gente constrói o futuro mas não constrói ao nosso bel prazer constrói em cima do que nos foi relegado por uma herança do passado os avanços que a gente pode fazer hoje são muito diferentes do que daqueles que a gente podia fazer no 1400 e no 1500 e 600 e 700 e a tendência é conforme a gente consiga resolver questões aqui as gerações que estão vindo vão resolver outras questões existe eu não quero entrar no papo velho do existe exagero no ativismo porque eu já precisa de algum ativismo sem que você possa empurrar essa linha você precisa exagerar de alguma forma fazer algum barulho quebrar um muro você precisa fazer alguma coisa mas você se pensa na melhor maneira de se comunicar no meio desse barulho porque o que você falou agora da pergunta eu acho incrível que é uma maneira diferente e complementar talvez a gritaria o protesto a faixa mas é muito eficiente porque ele propõe a pergunta mas ele pressupõe horizontalidade se eu fizer a pergunta para alguém armado eu posso tomar um tiro a história está repleta de relatos de o que disparou a arma foi uma pergunta as pessoas negras que a gente vê passando por um genocídio estavam segurando um guarda-chuva uma furadeira estavam andando na rua a pedagogia da pergunta ela é em algum lugar uma possibilidade para um cenário né quando as forças armadas nos Estados Unidos vão confrontar uma juventude de paz e amor a ideia é eles têm armas mas nós temos flores bom então a gente já sabe quem vai tomar tiro eles têm armas mas nós temos poemas então a gente já sabe quem vai tomar tiro é o conflito material o poder material é derrotado pela via material só que tem essa coisa mágica que é quando a teoria atinge o povo isso vira uma força material a informação você fala eu digo um outro modo de ver a realidade porque eu não sei se é informar sabe eu acho que tem mais a ver com formar do que informar é é poder formar uma uma população que fale não é nessa direção qual é a você quero falar de ti pra gente estamos acabando nossa conversa e eu vejo que tem muita ideia me parece que você tem muita ideia no teu canal tem sempre uma produção diferente qual é o caminho o que você quer fazer eu quero executar isso ou impactar dessa forma o que você quer com o que você faz o que eu tenho feito e eu descubro a medida que faço então o que eu quero é chegar as pessoas e conseguir tocá-las em um lugar que as mova pra um lugar onde elas queiram ir o que eu em outras palavras o que eu quero é ser capaz de instaurar o desejo de outro futuro em outra direção nas pessoas que me acompanham só que isso é pessoal né coletivamente o que eu quero é educação pública de qualidade melhores acessos distribuição menos possibilidade de exploração e opressão e isso é um projeto político entender que isso eu consigo junto do trabalho de todos os meus camaradas de todos os meus colegas de todos os meus amigos de todos os professores de todos os brasileiros entende? claro quanto mais gente mais trabalho a gente consegue fazer muito obrigado eu que agradeço fiquei muito feliz foi um prazer falei muita bobagem não não falou nenhuma bobagem falou direitinho sim mas tem uma coisa também que isso é um estado policialesco eu não tô aqui pra pra passar lupa no que você tá falando claro eu sei eu tô brincando não eu sei sim obviamente assim eu tento eu fiquei preocupado da gente conversar e eu e eu fazer essa conversa ficar muito muito professoral professoral que eu acho que é um uma preocupação que você tem quando você me disse que sua mãe já tinha isso sim eu quero ah esse papo chato não toca ninguém e é um medo que às vezes eu tenho aqui porque eu tenho curiosidades que são muito técnicas e são avançadas e eu falo mas também eu vou pegar um pouco leve porque daqui a pouco eu perco a turma mas depois eu descobri que a turma vê e gosta e se conecta e não necessariamente entende tudo como eu não entendi tudo do que a gente falou mas quando não entende tem que perguntar é isso é isso feliz demais que você veio eu também feliz demais de ter vindo vou dar um toque vou deixar o link aqui na descrição do canal da Rita pra você se inscrever tem muito mas muito conteúdo tem livro alguma coisa assim Rita projeto tem um livro saindo a gente está esperando a pandemia melhorar pra eu fazer um filme eu acabei de fazer um filme tem mais um projeto pra TV legal então tem coisas acontecendo show de bola tudo você vai saber tudo você vai saber no canal vou deixar o link aqui na descrição sabe que tem episódio toda segunda quarta e sexta e obviamente o link só vai estar na descrição se o Matheus lembrar de colocar porque muitas pessoas depois que a gente grava ligam falando assim meu link não está na descrição já faz 12 dias que o vídeo está no ar ninguém mais está assistindo esse vídeo muito obrigado por não divulgar o meu projeto não mentira ninguém fez isso mas a gente coloca beijo grande gente valeu até a próxima tamo junto tchau tchau tchau